Olá no canal GoldPot, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a mineradora de BNB, isso mesmo, BNBHS essa mineradora foi apresentada para vocês aqui no canal há quatro meses atrás sempre pagando aí a nossa mineração de forma instantânea, rendimento aí de 1% ao dia galerinha, tá? dá para começar de forma gratuita, dá para você fazer um investimento porque a partir de 1 dólar você já consegue investir, comprar um pouco aqui de THS para ter a sua mineração, tá? e dá para você fazer várias retiradas durante o dia, ok? hoje o Sr. GoldPot está aqui com 2.490 THS, ok? eu vou fazer aqui um reinvestimento de uma parte do meu saldo, eu tenho aqui por volta de 7 dólares aqui, ó deixa eu ver aqui, 0.01, eu tenho 7 dólares aqui minerados, tá? eu vou investir aqui, ó, comprar mais 100 GHS, THS, vou comprar com o meu saldo minerado, olha aí, ó vai subir de 2.400 para 2.390, deixa eu atualizar aqui já, 2.590, olha aí e agora o que o Sr. GoldPot vai fazer, né galerinha? vou fazer prova de pagamento para todos nós aqui ao vivo vamos ver se a mineradora continua pagando de forma instantânea, né? e se nós vamos receber aqui, ó, na nossa conta da Falset Pay tá? deixa eu já até atualizar aqui a dashboard da minha Falset Pay veja que eu tenho aqui 58 centavos apenas, né? na minha Falset Pay e vou enviar para cá o saque da BNBHS geralmente os pagamentos são instantâneos é só clicar aqui, ó, em withdraw vou clicar aqui, quantidade máxima vou receber, olha aí, na Falset Pay vamos clicar em withdraw vamos ver o que acontece, olha lá withdraw successful olha, galerinha, será que após 4 meses essa mineradora continua pagando? vamos dar aqui uma atualizada na nossa na nossa dashboard aqui principal vamos ver aqui pagou, hein galera? olha aí, 7 dólares e 28 apagou aqui, ó 0, ó, BNBHS 4 meses pagando apagou 0.01 BNB ou seja, retirada paga sem taxa link de cadastro para você vir ganhar dinheiro aí com o Sr. Gold Pot na BNBHS você encontra na descrição do vídeo fiquem todos com Deus, galerinha e até a próxima fui!